Ó, primeiro vídeo aí que vocês mandaram é esse aqui, ó Valentão invadiu a academia de jiu-jitsu e desafiou o mestre Vamos ver essa parada aqui, bora E aí, gente, dessa vez trazendo a criatura em São Paulo Que acreditou se a ideia assertiva invadiu a academia de jiu-jitsu e falar que o mestre em nada era a mesma coisa Oi, galera, a verdade é que essa criatura tocava terror na cidade, gente Chutava a água do cachorro Tirava a corrente da bike das crianças Pedia dinheiro emprestado pra seu João que tinha Alzheimer Botava açúcar no chão quando a formiga vinha atirava pra formiga que achou passar de mentirosa Ligava pra casa dos gordos e dizia que eles tinham ganhado uma Coca-Cola na promoção Era mentira O cabo era ruim com a gente Oi, ele resolveu na academia do mestre Lauro aí, galera Cássio, eu assisto a mandiga de passagem Acreditando que o mesmo não estivesse lá, pessoal Caralho, o maluco tá com um... um spitz Aquele cachorrinho ali, ó É um spitz, aquela porra Caralho, parece a porra de um hamster peludo Desgraça de cachorro O laden dizendo que a academia agora era dele, meu amigo E que o piques dele já tava escrito ali Era o e-mail pro pessoal passar a mensalidade pra ele agora E que a sorte era que o mestre Lauro não tava lá Se ele ia ver o dele Ó, Felipe Brabo tá na área O Casanova também, né Nossos moderadores Marcos Fatione chegou O Sherald tá aí, ó 0833-445-322 Tá aí Brabo escono Caralho Tá pesado Tá pesado Abelha tesuda Oi, abelhinha tesuda Abelha tesuda, como é que cê tá? Tapa em ninguém na rua Só pela agendadinha do O mestre era bem tranquilo Testa ele com o jab A criatura já ficou liçada Com o jogo de perna estranha O mestre caiu os meu vaga O mestre defende o golpe Já entra um belo Double lag No tempo certo Cravando a criatura no chão Faz um balançar até o quadro Na parede da casa da mãe dele Com a foto do filho Escrito, meu valentão E esse double lag aí Que o guerreiro aplicou Dá pra ver que Dá pra ver que o cara entende Que ele deslocou No double lag Pra cair com o ombro Em cima da barriga Do pançudo É um double lag Já cai de montada Praticamente É o cara que sabe Jogar mesmo Jogou mesmo Porra O mestre agora Tá mais só uma criatura Em cima do saivo de pancada Que é pra ele já ir Se familiarizando Já fez merda Primeira coisa que tu não pode fazer É jogar a equilibração Pra cima ali Igual o de azul fez Tá fazendo merda Ele não tomou um katagatame Porque o rapaz Ele não quis Eu acho que só quis maltratar mesmo Tá pegando a piroca Do professor ali Deu-lhe uma patolada Aproveitou pra dar-lhe uma patolada Pegando na manjuba Olha lá Caralho O maior vacilão Tomou-lhe a surna Deu uma patolada Vai sair com fama de otário E E tchonga Pô de porrada Olha lá Porra, maluco Tu além de otário Ainda é tchonga Ela deu uma segurada na rola Legal, mané Com o que é o seu destino Se tornar em breve E o mestre Até agora Passando ali pro pessoal Veja a cara da criatura Que é a mesma Que um careca Quando ganha na promoção Dois anos de shampoo grátis O mestre consegue a montada E é montada a dupla Gente Olha O professor Tá tentando Pro katagatame Olha lá Ele tá Ganhou a montada Cresceu a cabeça ali Nele E no saco de pancada Que exagerou seu semelhante Observe que o mestre Tem a possibilidade Do katagatame Mas eu acho Que pela raiva Ele prefere Catar um sokane na sua face Olha A criatura Deu sorte Que o hit do mestre Deu mis Mas ele tomou Outra decisão assertiva Essa aqui Foi foda mesmo Do professor Essa aqui Do professor Foi foda Olha lá Será seu semelhante Observe que o mestre Tem a possibilidade Do katagatame Mas eu acho Que pela raiva Ele prefere Catar um sokane Na sua face Caralho Ele jogou Um metro pra cima Puta que pariu Pica hein Aí ó Rodinei Santos Tá aí também Rapaziada toda falando Ah sim Oi a criatura Deu sorte Que o hit do mestre Deu mis Mas ele tomou Outra decisão assertiva Que é dar as costas Ou o mestre de jiu-jitsu Oi Mataleão tá muito legal Também não A sensatez Não seja o seu forte O gente O mestre Vai encaixando Mataleão Nesse caso Mata vacilão A criatura vai levantando Eita porra Tentou fazer um desespero Uma jogada de desespero Pra trás O professor se ligou Saiu da mochilinha Ele jogou Aquela bunda gorda No chão Sozinho Caralho Quebrou Quebrou o osso Da sambiquilha Com certeza Ótimo gente O mestre vai encaixando Mataleão Nesse caso Mata vacilão A criatura vai levantando E o caro Puta porra Cusada no chão Caralho Botando a sacola Suada No nariz do garotão Botando a sacola Suada No nariz Caralho Dá pra dar uma cheirada Jamais pro sul do oeste Meu irmão Profundidade Daquele umbigo Uns 80 centímetros A profundidade Daquele umbigo Ali ó Tô vendo daqui É tipo um poço artesiano Que depois dessa queda A bússola da criatura Já tá apontando Que são 15 pro meio dia O mestre agora Fica bem aí Esfregando o Tick-Wink Na cabeça dele Que é pra ele parar De ganhar disso Pessoal Galera Tá em uma posição Na qual posso afirmar Com veemência Que não é muito favorável Vô gente O mestre já entra Cotovelado na farofa Da criatura Vai mais uma vez Para a posição de 100kg Xiii Ele já tá com o braço Preso ali Galera A cara dele vai ficar Mais esposa Do que bunda De babuíno Ele tá dando A famosa O golpe Da bola de bolicha Dando a dedilhada Na rabiola Professor Só pra não dizer Que não saiu No zero a zero Olha lá Que é marcial boneco Dona lição nele Esqueça tudo pessoal E ele já se encontra Completamente imobilizado Toma 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 Veja mais falando Pessoa Vai parar Mas o cara Deu uns 800kg Ele não saiu um sangue Nada Caralho Ele pegou mais uma maçã Do rosto Ele foi gente boa Ele não quis causar nada Porra Professor Cara só foi foda Parou Tem certeza Não Tu merece uma lição Tu merece isso Tá ligado Tem certeza Que parou Agora Tem certeza Que tu merece Parou É isso aí Galera Caralho Na moral O mestre realmente Tá de parabéns Tomando ainda Moral ainda É muito longo Esse vídeo Tá bom Deu Já deu Acabou Gostei Gostei Valeu a pena Tem um aqui Vamos ver Qual é que é Desse Que está aqui Gostei 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 Gostei